Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês nessa época de isolamento, né? Muita gente perdida no app Aula Paraná, no Glezum, não sabe o que tem que fazer. Eu gravei um vídeo agora para tentar ajudá-los, tá? Primeiro vocês tem que entrar no app Aula Paraná, lá ele vai te dar um e-mail, aí você vai lá no Glezum, lá vai ter todas as tarefas. Vamos tentar acompanhando aí, eu vou no vídeo agora explicar para vocês, ok? Qualquer dúvida, nós estamos no grupo que nós temos no celular, tá? Muita gente perdida aí para entrar no aplicativo Aula Paraná e no Glezum, vou tentar ajudá-los, vamos ver se dá certo. Aqui na Aula Paraná, no celular, está escrito lá, aluno, se você for aluno, você é, você vai utilizar como usuário o seu CGM, o Cadastro Geral de Matrícula. Aquela matrícula que vocês têm na carteirinha de vocês. Eu vou pegar aqui um exemplo, para ver se dá certo. E a senha é a data tua de nascimento. Então, cada um aí vai pegar o dia, mês e ano. O ano tem que ser, por exemplo, 2007, 2008. Não é 08, não. Você vai dar aqui um ok. E lá, atualize a Aula Paraná. Você está utilizando uma versão antiga. Vamos, vamos aí, atualizar. Eu acho que eles mexeram lá. Vamos atualizar aqui. Deu alguns problemas nesse aplicativo. Então, vamos ver o que eles arrumaram. Estou no meu celular e eu peguei uma CGM aqui de um aluno e a data de nascimento, para ver se dá certo. Abriu. Abriu aqui. Opa. Assistir com dados isentos. Colocar aqui, entendi. E aqui está. Carregando os canais, por favor, aguardem. Carregar os canais. Conversas. Conversas. Ah, tá. Deixa eu ver. Conversas. Ele já identificou que é um aluno do sexto ano. Então, vamos lá. Acessar. Por enquanto, não tem nada aqui. Vou colocar um oi para ver. Sexto ano. Ah lá, coloquei de novo. Sexto ano, série da tarde. Aqui, ó. Está o nome dos pedagogos do colégio. Estão vendo? Silmara, Kátia. Parará, 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 parará. Limpar conversas. Beleza. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Canais. Os canais são os seus canais de televisão, né? Aqui, ó. Sexto ano. Sexto ano. Enfim. Esse aqui, então, é o aplicativo. Você vem aqui em conversas. Ensino fundamental. Sexto ano. E aqui, acho que agora está as mensagens. Somente. Acredito. Ó. Espera aí. Voltando. Como que eu sei qual é o meu e-mail lá na Glassroom. Vamos tentar aqui, ó. Você vai procurar aqui, ó. Depois que você cadastrou aqui no... No APT. Aula para a Nasa. Você vai procurar o seu nome aqui, ó. Está vendo? Tem vários. Se você já cadastrou, vai estar aí. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Da... Esmolac Oliveira. Está vendo? Você vai agora lá. Você vai colocar... Como está aqui, ó. Esmolac Oliveira. Só que, em vez de underline, você vai colocar ponto. Esmolac. Ponto Oliveira. Wendel. Ponto Prado. Mirela. Ponto Montilha. Tá? Agora, nós vamos lá no Glassroom. Glassroom. Vamos sair desse. Vamos fazer o seguinte. Vamos no Glassroom. Aqui, ó. Só para vocês verem. Glassroom. Ponto Google. Ponto... Um ponto zero da... Como está aí. E-mail. Vamos ver lá. Vamos pegar aquele exemplo que eu falei. Esmolac. Esmolac. Ponto Oliveira. Aí, você vai preencher assim. Todos agora são iguais. Escola. BR, que é para na... GOV, que é do governo. E BR, que é do Brasil. Vamos ver se passa. Olha lá. Passou. E a senha é a tua data. De nascimento. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Aí, pronto. Você está no Glass Google. Entendeu? Aqui, no caso, esse aluno é do sexto ano. Ele está aqui com todas as suas matérias do sexto ano. Professor, como que eu sei que você tem tarefas? Então, você vai lá na tua turma, né? Já está aqui. Aqui, já tem algumas atividades. Aqui, você vai ter que ver o que você vai fazer. Vídeo-aula, OneDrive, formulário. Você tem que ver o que você tem que fazer. Então, esse só foi para vocês entenderem como vocês entram no Google. E aí, você vai ter que ver o que você tem que fazer.